Qual é a importância da escolha do tema para o TCC? Tem vários vídeos, tem playlist nos dois canais, no canal do TCC Agora Vai, no canal do professor Ivan Claudio Guedes, playlists diferentes só falando sobre tema de TCC, problema do TCC, tem temas na área de letras, na área de matemática, na área de pedagogia, na área de direito, na área de administração, tem muito vídeo com várias opções de temas para você escolher o seu TCC. Mas, neste vídeo, a gente quer falar sobre a importância da escolha do tema para o seu TCC. O como escolher o tema do TCC, nós temos duas estratégias que a gente coloca no curso completo, gratuito, do projeto de pesquisa. Tem um curso nos nossos canais, um passo a passo estruturado, são sete ou oito vídeos, que você vai assistir esses vídeos, e quando você chegar ao final desses vídeos, você colocando ali a mão na massa, você fazendo o passo a passo, o seu projeto vai estar pronto. Não é mágica, não é bruxaria, é metodologia. É um passo a passo bem assertivo para você fazer o seu projeto de pesquisa. E lá, na terceira aula, a gente fala sobre a estratégia para você escolher o melhor tema do seu TCC. Agora, por que é importante você fazer uma boa escolha do tema do seu TCC? É importante que o tema do seu TCC, como a gente já coloca naquela aula, ela vá de encontro com os seus interesses e com as suas habilidades, com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem mais habilidade em fazer, e isso influencia diretamente na sua motivação, no seu engajamento e na qualidade do seu trabalho. O Fábio fala muito disso, toda hora o Fábio fala, meu, TCC, ele ocupa tempo, ele exige trabalho, ele exige dedicação, você ainda vai pegar um tema que não lhe agrega em nada? Você ainda vai pegar um tema que te enche o saco? Você vai pegar um tema que não te acrescenta muita coisa? Não é, Fábio? Você que bate bastante nessa tecla de escolher um tema que seja alinhado aos interesses do aluno, né? Já que vai dar trabalho, que dê trabalho, alguma coisa que você ficará satisfeito. Ou você pode olhar pelo lado bom do copo, que é esse, né? Já que vai dar trabalho, você pega algo que você gosta. Ou você pode olhar pelo copo vazio. Vai te encher o saco, que te enche o saco de uma coisa que você goste, do que uma coisa que você não gosta. Porque é um trabalho. Vai chegar uma hora lá no finalzinho, você fala, meu, não aguento mais ler isso nesse momento. De repente estou cansado. Legal, mas é algo que te trouxe valor. Valor porque você tem afinidade com aquilo. Perfeito. E aí nós listamos cinco vantagens. Cinco vantagens para você realmente escolher um tema bom para o seu TCC. Um tema que lhe agrade. Um tema que coloque você como protagonista do seu trabalho. Então vamos lá. Primeira vantagem. O envolvimento com o seu tema e com o processo de escrita. Aqui entra a questão da curiosidade e da paixão. Como assim? Ora, se você escolhe um tema que está alinhado de acordo com seus interesses pessoais ou profissionais. Está de acordo com os seus interesses. E você se envolve com esse tema justamente porque é a sua zona de interesse. Então isso vai lhe trazer maior motivação. Isso vai lhe trazer maior comprometimento. Isso vai lhe trazer maior dedicação. Como o Fábio acabou de falar. Se é algo que vai lhe trazer trabalho, que seja um trabalho prazeroso. E olha, enquanto professor, eu digo com toda convicção. Não tem nada melhor do que você estudar sobre o que você gosta. Não tem nada melhor do que você desprender tema, desprender tempo sobre o que você curte, o que você gosta. Alguém reclama de ficar três, quatro, cinco horas assistindo série? Não, né? Não, né? Alguém reclama de virar a madrugada jogando videogame? Não, né? Por quê? Porque é prazeroso. É gostoso. É legal. Então, a partir do momento que você sente esse prazer em aprender, ele não é um sofrimento. Não é algo que eu estou fazendo apenas pra cumprir tabela. Não é algo que eu estou fazendo só por causa do diploma. Eu vejo objetivo naquilo? Então, isso vai me trazer muito mais engajamento, muito mais comprometimento e muito mais dedicação. Porque eu vou fazer com gosto. Eu vou fazer porque eu quero. Então, eu não tenho problema em virar a madrugada. Eu não tenho problema em ter que ler livros. Eu não tenho problema em ter que ler artigos. Eu tenho prazer nessa leitura. Eu tenho prazer na descoberta. Eu tenho prazer naquilo que eu vou escrever. Naquilo que eu estou aprendendo. Porque eu tenho um motivo. Eu tenho um motivo. Eu tenho aqui um motivo para criar uma ação. E daí nós temos a palavra motivação. Eu sei o porquê daquilo que eu tenho que fazer. Beleza até aqui? Então, de cara aqui, a primeira vantagem. A segunda vantagem está no gatilho. Maior dedicação e maior comprometimento. Ivan, eu acho uma coisa interessante que a gente fala. Quando você fala maior dedicação e maior comprometimento. E a gente está... Eu estou até no processo de escrever um outro artigo. E eu estou em semanas de fechamento de nota, de trabalho. E é uma semana que a gente começa a escrever e para. Começa a escrever e para. E às vezes o problema não é escrever e parar no outro dia. Às vezes são quatro dias. Toda vez que eu volto daqui a quatro dias naquele texto, eu tenho que ler tudo de novo para ver onde meu raciocínio estava e para onde eu vou. E quanto mais frequência, a gente fala para os nossos orientandos, é legal um pouquinho por dia para você não perder aquele raciocínio do que você estava fazendo. Porque senão você tem que retomar toda vez, voltar à leitura. Então, se você consegue dedicar mais tempo, melhor ainda. Quando você pega o fluxo, ou quando você pega o fio da merda e não parar, é importante também. Porque você fala assim, tenho que parar agora, mas eu estou rendendo, porque tem dia que pode não render tanto. E você vai ter isso com mais dedicação. É igual estar em cima, o processo de escrita. Não é fácil escrever. Mas às vezes você embala no assunto e começa a ver que sai uma página de bobeira. Quando você puxou daqui, puxou dali. Depois tem uma parte que está se encaixando pouco. Porque às vezes falta leitura ou excesso de leitura, o que a gente já falou bastante sobre isso. Mas o treinamento e essa frequência, essa maior dedicação, mesmo que em dose homeopática, um pouquinho por dia, ela ajuda. Então, o envolvimento e essa maior dedicação e comprometimento, literalmente elas acabam conversando do ponto de vista de execução. Perfeito. E aí nós vamos para a quarta vantagem, que é a criatividade e a originalidade na abordagem do TCC. Olha só, você está fazendo um TCC sobre, sei lá, sobre qualquer tema que você não tem muita afinidade. como que você vai fazer uso da sua criatividade ou da sua originalidade se você não tem afinidade com aquele tema, se não é algo que lhe traga prazer, se não é algo que você realmente tem a motivação em pesquisar, em escrever, em conhecer, em estudar. Então, isso daqui, obviamente, que está amarrado. O item 1, item 2, item 3 e item 4, eles estão amarrados. Por quê? Porque você tem muito mais insight, você consegue fazer melhores contribuições. Por isso que a gente sempre fala, para que você escolha um tema que lhe traga uma oportunidade de crescimento pessoal, profissional, dentro de algo que faça parte do seu contexto, da sua vivência, da sua experiência. Porque isso vai fazer com que você consiga confluir o conhecimento empírico com o conhecimento científico e fazer uso desse conhecimento empírico para você aprofundar a sua descoberta científica, para você aprofundar o seu insight, para você aprofundar a sua contribuição em relação ao seu trabalho. Isso é muito show de bola. Quando a gente pega alunos que têm realmente afinidade com o tema, é como passar uma faca quente na manteiga. você sente na leitura, você sente nas chamadas de vídeo, você sente nas dúvidas de WhatsApp, que são questões muito pontuais e que a pessoa gosta de falar sobre aquilo. A gente faz chamada de vídeo com pessoas que, sabe assim, que começam a viajar porque se vislumbra nesse mundo do tema que ela escolheu, que ela sabe que aquilo tem relevância para ela e que ela sabe que aquilo é legal, ela sente prazer, ela sente vigor, ela sente tesão naquela pesquisa, naquela escrita, naquela descoberta. Então é claro que as contribuições vão ser muito melhores, diferente daquele que está fazendo amarrado porque acha que não serve para nada, porque é só um trabalhinho da faculdade, porque não vai trazer nenhum crescimento. aí é a convicção de cada um, a nossa orientação, ela está aqui sendo dada e vendida também. Bom, e por fim... Ouvido de... Ah, estou bom. Vai lá, vai lá, vai lá. Facilita a comunicação e a defesa do trabalho. Se você fala de algo que você gosta, você já tem o que falar. Aí, na verdade, é o contrário, né? O que é o contrário? É capaz... A gente tem que... O seu orientador ou o agente, quem está te ajudando, ou você mesmo, tem que voltar para a Terra e concentrar no que vai falar. Porque se é um assunto que você gosta, fica tão fácil de falar, ou fica... Você tem tanta coisa para falar sobre aquele assunto, que você até fala mais do que devia. Por isso que até você tem uns slides para te guiar, para dar o caminho. Quando a gente faz uma chamada de vídeo que alguém gosta do assunto, elas vão falar isso, 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 isso. E você fala, para, volta para a Terra. Vamos falar só do trabalho. Não vamos falar de um problema de vida. Vamos falar só do problema de pesquisa. E por quê? Toda vez que você escolhe o assunto que você gosta, você vai... E aí ele se expande. Ele vai além do que é só o seu trabalho. E aí o papel do orientador e o nosso, você fala assim, não, é legal que você está lendo isso aqui também, ou indo aqui, quando a pessoa está no mesmo assunto, mas dispersando. Mas literalmente, volta para a Terra, aqui, nesse mundo, o seu trabalho vai nesse mundo aqui. Aí ela volta a trabalhar. Mas ela vai ter facilidade, porque ela consegue ir além do que está ali escrito no trabalho. Isso é algo interessante. Tudo tem a ver mesmo com essa afinidade, com essa questão pessoal sua do trabalho. E até vale fazer um adendo. e ela fala assim, ô professor, mas como assim escolher algo que você gosta? Nós imaginamos que você fez a sua graduação, já há algo que você... Uma graduação que você gostaria de fazer, algo que você gosta. Dentro dessa graduação, deve ter alguma coisa que você se identifica mais. É aí o ponto. É aí o ponto. A identificação faz todos esses cinco itens entrarem em convergência. Perfeito. Espero que tenha te ajudado. Espero que tenha te motivado a buscar um bom tema para o seu TCC. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários. E, é claro, não se esqueça do seu like. A única coisa que a gente está pedindo é o seu like e o seu comentário. O seu comentário também é muito importante para a gente saber se nós estamos te ajudando ou não. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então, eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br, vai escolher o que você precisa, vai ler a página e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar, eu não quero você com dúvida, eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá. TCC. TCC.